Paraíba Pedro, Pedro, ora que o futuro acorda cedo Tem que ter coragem pra mudar Do jeito que tá não dá Paraíba em peso, vota em PPPPPPPPP Pedro, Pedro, vota no 45 Vem com a gente, nosso estado tem que andar pra frente Tem que ter coragem pra mudar Do jeito que tá não dá A Paraíba em peso, tá com Pedro, Pedro O que a Paraíba quer é Pedro, Pedro É Pedro no governo, é 45 Vamos com coragem pra mudar Agora é Pedro no governo, é 45